Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Estamos gravando hoje, neste dia 25 de abril de 2017, esta palestra com o tema Jesus ensina a não julgarmos o próximo. Como eu sempre digo no início das minhas palestras, como eu também estou sujeito ao erro, se alguma coisa que eu te disser aqui, que eu te ensinar aqui, que eu te explicar aqui, estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, você deve considerar errado esta coisa que eu te disser, tá certo? E uma segunda coisa é que você deve considerar tudo o que eu disser aqui apenas como uma reflexão para você mesmo, tá certo? Tudo o que eu disser aqui não deve ser pensado que é para outras pessoas, que é para os outros. Tudo o que eu disser aqui espero que seja útil para uma reflexão de você para com você mesmo, tá certo? Então, para clareza, afirmo, esta palestra não é para os outros. Esta palestra é para você. E a nossa reflexão de hoje, nós vamos fazer aqui com base, naturalmente, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2, repetindo, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2. E aqui, em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, encontramos Jesus ensinando, e diz assim, Repetindo, Repetindo, Então, veja só que Jesus está aqui nos dando uma orientação para que nós possamos ser felizes, tá certo? E também, ao mesmo tempo, não cometer nenhum tipo de injustiça. Veja só, Jesus está dizendo, Não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, Jesus está também expondo aqui uma lei universal. Veja só, que lei universal é essa? Veja só, Jesus está dizendo, Não julgueis para que não sejais julgados. O que ocorre? Esta lei universal diz que, da mesma maneira que nós agirmos, nós também receberemos de volta da natureza, ou, melhor dizendo, da parte de Deus, igual tratamento, digamos, não é verdade? Isso, em toda a Bíblia, há inúmeros exemplos disso, tá certo? Por exemplo, lá, quando Pedro, ele tentando defender Jesus, né? Quando iam levar Jesus, né? Pedro saca a espada, na verdade, e Jesus manda ele não usar a espada, dizendo, Pedro, dizendo assim, Quem vive pela espada, morre pela espada. Ou seja, temos aqui a mesma lei. Quem vive pela espada, morre pela espada. Quem mata, também será morto. Então, aqui, Jesus está dizendo, Não julgueis para que não sejais julgados. É a mesma lei. Jesus complementa. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Repetindo, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, da mesma maneira que nós fizermos para com os outros, Deus, porque ele é justo, também fará com que aconteça igualmente conosco. Isto é uma lei universal, é uma lei universal inexorável, que ocorre a todo instante. Esta lei que ocorre a todo instante, é possível que você já tenha percebido que esta lei existe. É possível que já tenha ocorrido algum caso onde você tenha notado como isto ocorre. A gente vê ao longo da nossa vida inúmeras vezes coisas semelhantes acontecerem, tá certo? É uma lei de ação e reação. É uma lei de causa e retorno. É uma lei de causa e efeito. E tanto é uma lei automática, que muitas vezes ocorre automaticamente, como também ocorre pela intervenção do mundo espiritual. Ocorre também pela intervenção da parte de Deus. Tá certo? Muitas pessoas pensam erroneamente que Deus não castiga. Mas isto não é verdade. Nós temos lá em Êxodo, nos Dez Mandamentos, Deus dizendo que Ele pune quem o odeia, quem, digamos assim, quem não cumpre os seus mandamentos. E também, por um outro lado, Deus também diz que pratica a sua misericórdia até mil gerações daqueles que o obedecem e cumprem os seus mandamentos. Tá certo? Então, nós precisamos tomar consciência de que Deus é um Deus vivo, é um Deus ativo, não é verdade? Parece até um pouco estranho falar isso, que Deus é um Deus vivo. Meu Deus, é óbvio isso até de se dizer, né? Mas é que muitas vezes as pessoas não têm consciência de que Deus está ativo a todo instante, a todo momento, a cada segundo, a cada milionésimo de inflação de segundo, Deus está, Deus é vida, Deus está sempre ativo, não é verdade? Então, nada escapa aos olhos de Deus, nada. Isso é muito importante que a gente perceba essa lei de reação, porque o mundo espiritual não falha. Isto é uma lei inexorável. Se você ainda não presenciou coisas desse tipo, você certamente há de presenciar. é porque Deus, ele é perfeito, ele é a justiça e ele cumpre essa lei. É uma lei de justiça, não tem como. Então, no caso aqui, nós estamos falando de quando a gente age de uma maneira, a gente receberá de volta, em troco, da mesma maneira. Eu usei essa expressão em troco, mas não sei se essa expressão é correta. Vamos dizer assim, vamos dizer assim mais corretamente. É uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, está certo? E qual seria a função desta reação que nós recebemos, igualzinha a maneira que nós praticamos? Qual seria o sentido dessa reação, exatamente igual da maneira que nós fizermos? Por quê? É, obviamente, acredito eu, que seja um sentido educativo, porque Deus é nosso pai. Nós, se somos pais, não buscamos educar nossos filhos para que eles fiquem perfeitos, para que eles sejam, afinal, felizes, não é verdade? Porque agindo-se de maneira incorreta, obteremos resultados incorretos, obteremos tristeza como resultado. Se agirmos de maneira correta, com justiça, obteremos como resultado, resultados corretos, justos e que nos trarão felicidade, saúde, vida, etc., não é verdade? Então, essa reação tem um caráter, creio eu, eminentemente, principalmente, digamos, ou talvez, não sei, vamos dizer assim, tem um caráter educativo. Para quê? Para que você, sofrendo a reação igualzinho, você praticou com o outro, você vai ver como também dói na carne receber uma coisa negativa, desagradável, por exemplo, como um julgamento, não é verdade? Então, o que acontece é o seguinte, esse caráter educativo visa a que nós tomemos consciência daquilo que nós estamos fazendo. nós estamos pisando no calo de alguém, se alguém pisar no nosso calo também vai doer, não é verdade? Então, essa punição, digamos, não sei nem se a palavra certa seria punição, mas, digamos, essa punição, na verdade, ela ocorre para que nós tomemos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos andando que nem um elefante dentro de uma loja de cristal, não é verdade? fazendo um estrago enorme ao nosso redor, então, nós também acabaremos, se agirmos assim, da mesma maneira, recebendo também e igualmente prejuízos semelhantes ou quase iguais, melhor dizendo, porque essa reação da lei espiritual ela é muito precisa, ela é muito correta, ela não é nem menos e nem mais, é uma reação exatamente igual e igual nós plantamos, igual nós colhemos, igual nós causamos, igual nós recebemos, porque que é para nós conhecermos exatamente aquilo que fizemos, tomarmos exatamente a consciência daquilo que fizemos e das consequências que tiveram. E, naturalmente, como um contraponto, perceba o seguinte, quando nós fazemos atos bons, colhemos atos igualmente bons. irmãos, quando você faz o bem ao próximo, esta lei espiritual, ela é perfeitamente, ela se cumpre também de maneira perfeita, exata. O mesmo bem que você faz, você também recebe em troca, está certo? Porque Deus, ele é justo, na verdade. E Deus é um Deus ativo, é um Deus vivo, é um Deus atuante, é um Deus que não passa nada dos seus olhos. tudo que está acontecendo, Deus está vendo, tudo, 100%, não há nada que Deus não esteja vendo que não esteja acontecendo. Se fizermos o bem ao próximo, seremos igualmente recompensados, está certo? Porque Deus, ele é justo, ele é perfeito, e ele nos mostra como foi bom aquilo que fizemos, nos presenteando da mesma maneira com o bem que nós dermos, nós também acabamos recebendo, está certo? Porque Deus, ele é justo, ele é bom, não é verdade? Eu acredito que tomarmos consciência dessa lei espiritual, que o mundo espiritual atua incessantemente, de maneira permanente, a cada segundo, a cada instante, os olhos de Deus que a tudo veem, não é verdade? Seria muito, muito importante que a gente tomasse consciência disso, para que parássemos de fazer qualquer erro que estivermos fazendo, para quê? Para não colhermos os maus frutos dos nossos erros, está certo? Porque Deus é um pai que ensina, Deus é um pai que não perde nenhuma chance sequer de nos ensinar, então, qualquer coisa errada que alguém esteja fazendo, certamente haverá uma consequência, não tem como, isso aí é uma coisa que qualquer, inclusive qualquer religião vai te afirmar isso, não tem outra consequência a não ser uma reação igual, está certo? O mundo espiritual ele é atuante, Deus é atuante, então, isso seria muito importante que nós tomássemos consciência para que nós possamos ter uma vida mais feliz e também, ao mesmo tempo, praticando boas ações, possamos começar a construir o paraíso aqui na Terra, não é verdade? Possamos, com as nossas boas ações, começar a manifestar este lado de Deus que também nós somos, não é verdade? Que no começo da Bíblia diz que nós também somos Deus, fomos feitos a imagem em semelhança de Deus, então, nós temos dentro de nós essa perfeição, então, é um motivo também para a gente começar a manifestar essa perfeição em atos, está certo? em ações concretas, está certo? Construindo o paraíso aqui na Terra. Então, vem comigo, vamos ver de novo aqui o que Jesus está dizendo em Mateus 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a voz. Uma reflexão muito importante que nós devemos fazer também sobre este fato de julgarmos, está certo? Seria o seguinte, que por mais fatos que você tenha sobre algum acontecimento, você poderá verificar que quase sempre eles são muito pouco e insuficientes para que pudéssemos fazer um juízo justo o suficiente, digamos. Eu digo isso porque, na verdade, só Deus é que tem um conhecimento completo de cada pessoa, desde o momento dela nascer, tudo o que ela viveu na vida, a educação que ela teve, ou pior, a educação que ela não teve, ou pior ainda, as coisas erradas que foram ensinadas para essa pessoa, como se fossem certas, está certo? Então, como podemos nós julgar um fato, um acontecimento, pegando os fatos que ocorreram naqueles últimos instantes que nós vimos, ou que nos contaram que aconteceu, está certo? Como, por exemplo, quando você vê uma notícia, apresentado os fatos que ocorreram, ali, aquele fato estanque, aconteceu tal coisa, não é verdade? Se a gente, ouvindo essa notícia, já sair julgando, a gente já está cometendo um erro absurdamente grande, porque a gente mal acabou de ouvir a justiça, a notícia, você não sabe nem se aquela notícia é verdadeira ou não, está certo? Partindo do pressuposto que seja verdadeira, vamos supor que a notícia seja verdadeira, você não sabe em que circunstâncias aconteceram aquilo, está certo? Você não sabe qual foi a formação da pessoa que cometeu alguma coisa ou pior, a não formação que ela teve ou pior ainda, as coisas erradas com que ela foi instruída, está certo? Então, veja, que nós não podemos julgar alguém com um juízo perfeito, com uma justiça perfeita, porque nós não temos conhecimento total da vida das pessoas envolvidas em alguma coisa que estejamos julgando, está certo? Seria muito bom que nós percebêssemos, ou melhor dizendo, tomássemos consciência de que todos nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, todos que estão ao nosso redor são nossos irmãos, está certo? Todos que estão ao nosso redor são nossos irmãos, irmãos em Deus, está certo? E, veja só, se Deus é o Pai, é uma responsabilidade dele, digamos assim, estar educando os seus filhos nós e todos os nossos irmãos, não é verdade? Não é assim na família, na célula menor aqui que nós temos, na célula da nossa sociedade que é a família. O que acontece na família? Pai e mãe educam os filhos, está certo? Quando algum filho faz alguma coisa incorreta, o pai e a mãe ensinam o que é correto, não é verdade? É muito, e quando o filho faz alguma coisa que é correto, o pai e a mãe mostram que aquilo é bom e até recompensam, não é verdade? Então, o pai e mãe se esforçam da maneira que eles podem, da maneira que eles podem, com o conhecimento que eles têm, não é verdade? Se esforçam em educar os filhos da melhor maneira possível. Assim também, eu penso eu que seria muito bom que nós tivéssemos em mente que um motivo a mais para nós não julgarmos o nosso próximo seria tomarmos consciência de que Deus é o pai e cabe a ele estar julgando, não é verdade? E corrigindo os seus filhos naquilo que ele acredita que tem que ser corrigido, está certo? Não cabe a nós, digamos assim, julgar o próximo, nem corrigir o próximo. Nós não temos esse poder para fazer isso. Veja só, uma outra coisa é nós darmos um conselho para alguém, isso já é outra coisa. Vamos dizer assim, veja só, um conselho num sentido realmente amigável, um conselho como um pai daria para um filho, por exemplo, é uma coisa extremamente útil e benéfica e nada tem a ver com julgamento, por exemplo, não é verdade? Se alguém que realmente a gente conhece que é receptivo a uma boa palavra, nós até devemos dar um conselho de acordo com aquilo que nós acreditamos que seja o melhor, e também não esquecendo que também nós podemos estar errados, não é verdade? Mesmo esse nosso conselho que nós estamos dando que talvez possa até ser, a gente possa acreditar que seja muito bom, mas talvez esteja errado, talvez a gente não esteja, como eu disse, vendo a situação completa daquela outra pessoa, então, dar conselhos realmente não é nada fácil, é muito difícil dar conselhos, é muito difícil, nós certamente que não erraremos em conselhos se tivermos como base os ensinamentos, por exemplo, do próprio Senhor Jesus, não é verdade? A gente, por exemplo, um conselho que você dê firmado em alguma palavra que você conhece de Jesus, será um conselho realmente muito útil para qualquer um, está certo? Desde para você mesmo até para o próximo, então, um bom conselho livra a pessoa de sofrimentos, livra a pessoa até de uma tragédia, na verdade, então, mas veja bem que isso aí não tem nada a ver com o julgamento que nós estamos estando aqui nos versículos de hoje, está certo? Uma reflexão também muito importante que devemos fazer em relação a esse fato de se julgar o próximo, seria também o fato de praticarmos a compaixão. A compaixão nos faz com que nos coloquemos no lugar do outro, está certo? E a compaixão ela também acaba sendo um mecanismo para que a gente possa compreender o próximo, compreender mais profundamente o próximo e também ao mesmo tempo compreender mais profundamente a nós mesmos, está certo? Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos aqui, sujeitos aqui às vicissitudes da carne, está certo? Todos nós estamos sujeitos aqui ao erro, ao engano, está certo? todos nós estamos sujeitos a tentações, como eu tenho uma outra palestra de tentações, está certo? Infelizmente, Jesus disse, não é verdade? A carne é fraca, está certo? Então, todos nós sendo seres humanos, não é verdade? Sujeitos ao erro, ao pecado, ao engano, está certo? Temos um motivo totalmente completo para que nós não julguemos o próximo, sabedores que nós também somos cometedores de erros, de pecados, está certo? Então, através também desta compaixão, através da compaixão, creio eu que nós temos mais um motivo para não julgarmos o próximo, está certo? Lembre-se que o próprio Senhor Jesus disse já na cruz, prestes já a consumar-se a sua crucificação, o que disse Jesus para Deus? Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, está certo? E aqui também se encaixa é justamente aquele trecho da oração do Pai Nosso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, não tem no trecho da oração do Pai Nosso que diz assim, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não é isso que diz na oração do Pai Nosso? diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não é verdade? Então, veja só também que não julgarmos e praticarmos o perdão, está certo? Também é uma obrigação nossa, Jesus nos ensina isso, por quê? Porque Deus só nos perdoará se nós também perdoarmos o nosso próximo, está certo? Jesus nos ensina isso, na própria oração do Pai Nosso está isso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, Deus somente nos perdoará se nós também perdoarmos ao próximo, está certo? Eu gostaria também de que você percebesse que este ensinamento de Jesus também nos possibilita a paz, veja só, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida que tiver desmedido vos vão de medir a vós. Você percebe? Amoleçamos o nosso coração, sejamos compassivos com o próximo, sejamos capazes de perdoar ao próximo, está certo? Se nós seguirmos este mandamento de Jesus, nós encontraremos paz, paz, porque nossa cabeça parando de julgar o próximo, nós parando de julgar o próximo, seja com pensamentos, com palavras, com atos, poderemos também experimentar paz, não é verdade? Paz, olha só, veja só aqui, nós executando julgamento do próximo, estamos pegando uma tarefa a mais a nossas vidas, meu Deus, como nós já trabalhamos tanto, não é verdade? Tanto, para que pegar mais uma tarefa na sua vida julgando o próximo, não é verdade? É, 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 uma tarefa não remunerada, uma tarefa não remunerada, não é verdade? Aliás, tem uma remuneração, porque, o que diz aqui na sequência? Porque diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, olha qual que é a remuneração, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, para que colher esse fruto? Trabalhar sem remuneração, a esse preço, colhendo esse tipo de coisa? Então, veja só, que não é uma tarefa que não é uma tarefa que não nos cabe, Jesus está dizendo, para não pegarmos esta tarefa, Jesus diz, olha aqui, não julgueis para que não sejais julgados, está certo? Então, não peguemos esta tarefa de graça, veja só, que, esta tarefa, este exercício, deste julgamento, este exercício, deste julgamento, caberia a Deus, não é verdade? Deixemos Deus conduzir a humanidade, da maneira que Ele acredita que seja o melhor para a humanidade, deixamos Ele fazer justiça e juízo, não é verdade? Deixemos Deus fazer justiça e juízo, não peguemos para nós uma tarefa que não nos pertence, uma tarefa para a qual nós não fomos atribuídos, nós não temos nem o direito de pegar esta tarefa, não é verdade? Não nos foi a desta tarefa, Jesus está dizendo aqui, olha, não julgueis para que não sejais julgados, está certo? Amoleçamos o nosso coração, sejamos compassivos com o próximo, pratiquemos o perdão, não é verdade? Tenhamos amor para com o nosso próximo, respeito para com o nosso próximo, chega de palavras ríspidas, não é verdade? Não devemos usar palavras ríspidas ou atos ríspidos, não é verdade? Qualquer coisa que possa ofender nosso próximo, não é verdade? Não devemos agir com dureza, chega disso, não é verdade? Ajamos com amor, com carinho, não é verdade? Para com o nosso próximo, afinal, não é um mandamento de Jesus amar ao nosso próximo como a nós mesmos, não é verdade? Não é esse o mandamento de Jesus, Jesus diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, está certo? Então, exercitemos esse amor ao próximo, pratiquemos o amor ao próximo, está certo? Deixemos que Deus, Ele mesmo conduza a humanidade com sua justiça e seu juízo, não tomemos para nós essa tarefa que não nos pertence, está certo? Pratiquemos, sim, o amor que é o mandamento de Jesus, está certo? Pratiquemos o amor com o nosso coração, amoleçamos o nosso coração, sejamos amigos dos nossos irmãos, está certo? Não somos filhos todos de Deus, então todos são nossos irmãos, pratiquemos amor para com o nosso próximo, está certo? Amoleçamos o nosso coração, pratiquemos amor para com o nosso próximo. Espero que você tenha gostado da palestra de hoje, lembre-se de estudar a Jesus, está certo? Você junto com a sua família, você também sozinho, você sozinha, está certo? Lembre-se sempre de estudar a Jesus, volte a refletir sobre esses versículos que vimos hoje e também sobre tudo que Jesus disse, está certo? Lembre-se sempre de estudar a Bíblia, de estudar a Jesus, está certo? você junto com a sua família e também sozinho, ou sozinho, sozinha, está certo? Então, espero que esta palestra tenha sido útil para você, que Deus te abençoe, que Jesus te abençoe. doações, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00, 019, 950, traço 6. Repetindo, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança 00, 019, 950, traço 6. Palestras. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema, e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor, envie um e-mail para livro-underline-palestra arroba yahoo.com.br informando 1. O nome da empresa, 2. O endereço onde a palestra será proferida, 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e 4. O tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu contato. Muito obrigado. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros. Meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, Meus livros são em formato eletrônico e-book e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a sua cura. É um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição, este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas não tenho nada comprovado e por isso precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, é um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada, tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? É este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato brochura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas, é um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada, este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno em formato e-book nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros, você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Bióloga Brasileiro Sou o Biólogo Brasileiro Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de dar a sua sugestão, de deixar o seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo. Nós falamos em nossas redes sociais como Facebook, Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet, falamos sobre mensagens religiosas, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, sistema operacional Linux e muitos outros temas. Nós também temos o nosso site na internet www.nilsonantoniobrena.com.br Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor, envie um e-mail para livro-underline-palestra arroba yahoo.com.br informando 1. O nome da empresa 2. O endereço onde a palestra será proferida 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra e 4. O tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado. Doações? Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brena Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 Repetindo Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 Caldo 7 10 10 9 6 Pse Pei 6 Pse é